Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo pra vocês, né gente? É um negócio que caiu, tô ganhando. É, que é... Mostrando pra vocês aquelas comidinhas, né gente? Que eu tinha falado pra vocês, que meu pai tinha comprado pra mim de presente de Natal. Meu e da minha mãe, né? Aí eu fui mostrar pra vocês hoje um por um. E também o nome, e eu vou falar pra vocês o nome de cada um. Eu falei pra você. Os presentes de Natal, né? É, gente, eu falei pra você. É pra vocês. Então, vamos lá. Beijo aí, eu vou dar tchau. Meu, vamos pegar essa aqui que tá no chão. Então, eu vou mostrar as caixas aqui primeiro, né? É que o tipo de coisa tá ligada e deixar aí ficar voando. Essa aqui é a caixa de um, é que ela tava avisando hoje já. Aqui, pessoal. Eu melhor. Essa aqui é a caixa do outro, as comidinhas. E essa aqui é o que vem em micro-ondas e a geladeira. E a parte de trás. Essa aqui é a mini... Ó, gente, como é que é. É isso aí. Aí vem taleris, com essas coisas. Agora. Vem. Depois eu vou mostrar pra vocês se é o papai que fez isso na geladeira. Pra vocês já devem ter só. Sobre aqui na cama, gente, que ela é enorme. Que não é minha, é do papai e da mamãe, né? Isso. E agora, vamos começar mostrando o quê? Ah, gente, lembrando que tem coisas aqui, como que eu tinha falado. Tem coisas aqui que já eram antigas, né? É, que tem coisas que já eram antigas. É, mas mostra só as novas, então. É. O que que foi? Comidinhas antigas, mas vou mostrar só as novas. Isso. Gente, todas as minhas comidinhas antigas, eu não cortava no meio. Aí meu pai comprou todas de cortar no meio. Isso. Mostra aí. Eu queria que a minha prima tenha uma, eu que também tenho. O que que é? Eu quero puxar pro meu estalério, porque as comidinhas vão deixar... Ó, gente, vem isso daqui que vocês sabem o que é. Como não, isso aqui vem. Você acaba de cortar? Hã? Yes. Vem duas, gente. Um vem no kit, outro vem no outro. Mas esses kits vêm junto com as comidinhas, não vem com a geladeira, nenhum. Ah, gente, lembrando que tem outra. A comidinha que vem aqui dentro. Ih, a frigideirinha também, né? Bonitinha. Vem aqui nessa sacolinha aqui. Olha. Esse aqui é mais durinho, ó. Não, pai, então fala um aqui, ó. Faz assim. E olha o outro. É, a outra é uma molinha, né? Uma molinha. Outra escorrega as comidas. Quando eu corto esse aqui, eu acho que não cai. Esse aqui é maior, só menor. Eu acho que é. Ah, gente, essa aqui é outra caixa que veio. Veio com a geladeira micrônica. O micrônica vem aqui e a geladeira vem separada, porque não tem como de fazer. É, a micrônica vem naquela caixa que eu já mostrei. E essa embalagem vem dentro dessa aí, né? A geladeira vem aqui, desse lado. Ela vem solta. E agora? Uhum. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar as coisinhas que já veio, ó. Foi esses dois grafim, que eu tenho uma culé que era desse kit roxa, só que eu não sei onde que tá as outras. Olha aqui. Eu já tinha uma antiga que é do mesmo, da mesma, da mesma, como que eu falo? Do mesmo modelo. Do mesmo modelo, só que é uma roxa e outra rosa. Esse é o antigo. Eu tinha vários, mas não sei. Essa canequinha aqui também é antiga, mas olha aqui. Veio junto com essa culézinha aqui. Uhum. Ó, tá vendo? Sim. Aí esse aqui também veio, tudo de coraçãozinho. Tinha mamadeira dentro da canequinha. Mostra os novos, né? Essa eu tô falando pra vocês, né? Eu só tô falando pra vocês, né? Agora eu vou mostrar a faquinha, ó. Faquinha, quem é essa? Quem é? Essas são todas novas, né? E tem essas. Gente, eu não tinha nenhuma faquinha, agora eu tenho vários. Quatro. E vem dois garfinhos, porque garfinho, eu... Eu não lembro onde que tá o que o outro. Gente, eu... As coisas ficam tudo no meu baú. Eu acho que vocês sabem, né? Que eu tenho dois baús aqui em casa, cheio de brinquedos. Um é de boneca, o outro é de comidinha, essas coisas, sabe? Panelinha, essas coisas. E etc. E agora, mais o que? Esse aqui é tudo antigo. Agora eu vou mostrar os pratinhos novos. Novos. É novos, né? Eu falo novos. É que algumas coisas eu falo errado, entendeu? Eu não sei falar. Esse dois, gente, esse não cabe no micro-ondas, isso. É grande pro micro-ondas. Os antigos que cabem, ó. Que esses daqui cabem tudo no micro-ondas. Hum, é que eles ficam um pouco menores. Qual o tamanho desse pra esse? É. Esse daqui, gente, laranja aqui, eu acho que também não cabe não, que é antigo. Vem mais o que, né? Eu vou deixar aqui em cima mesmo, né? Vem mais o que? Hum, aí, aqui já... Eu vou deixar as coisas novas aqui em cima, né? Hum, aí aqui. Agora as comidinhas. Ah, não, gente. A frigideira também, vamos mostrar de novo. A frigideira tu já mostrou aqui. Vamos mostrar de novo. E, gente, parece ser de verdade. Parece mesmo. Olha. Vai colocando aí em cima, vai colocando. Coloca no cantinho ali. E tem que ter esse buraquinho aqui, gente, que tá no frigideiro pra segurar assim, né? Olha aqui nesse cantinho. Né, papai? Agora eu vou mostrar pra vocês as frutas primeiro, que eu botei a sobremesa e as frutas separadas. Essas coisas aqui é mais antigas, né? E essas aqui são vegetais, carros. Ah, separou, né? É, e aqui é doces e frutas. Isso. Vamos lá, gente. Eu vou mostrar primeiro os doces, que tem menos... Ah, esse aqui é mais antigo. É, tem que mostrar os novos. E eu já mostrei pra vocês isso num vídeo, gente. Hum. Esse daqui eu não mostrei, não, por causa... Eu vou mostrar esse aqui, que eu não mostrei pra eles, não. Tem um picolé também, e esse daqui. Esse daqui eu já mostrei, gente, que veio com aquele kit de... Eu não sei se vocês viram. Que veio até a maquininha parecida com aquela que eu tenho rosa. Uhum. E também, tudo isso daqui. Esses dois daqui, eu acho que eu ganhei antes de gravar vídeos, assim. Eu tenho tempo já. Já faz tempo. Yes. Mostra as comidinhas. Yes. Eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar só as coisas... Só as novas. Só as novas. Eu tô pegando assim, gente. Acho que é melhor pegar um por uma, né? Não. É. Ó. Banana. Isso. Mais o que? Uva. 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 Tomate é fruta, né, gente? Por isso que eu botei junto. Tomate é uma fruta. Vem dois tomates, tá vendo? Um vem no kit e o outro no outro. Esse aqui é mais claro, esse aqui é mais curto. Maçã. Isso parece ser tão macho também, tá, gente? Mas é maçã. O que que é isso? Alguém sabe que fruta é essa? Você sabe, pai? Sei lá. Depois eu passo. Maracujá? Maracujá. Sei lá. Maracujá, sei lá. Maracujá por dentro, que cor? É amarelo, sei lá. Rosa, né? Abre aí, papai. Eu vou abrir com isso aqui. Porque se abrir assim, eu acho que estraga. Vem, corta aí. Eu já abri assim, mas... É bom não ficar fazendo isso da hora. Ih, o que que é isso? Que fruta é essa? Isso não é caracujá, não. Não, nem sei o que que é isso, tá. Ih, tá solto. Não, tá, não. Aqui, ó, ó. Não, tá, não. Girar aqui, tá. Ó. Vamos? Ó. Para ele ficar solto. Próximo. Gente, eu não posso ficar abrindo assim, porque... Eu abro só de vez em quando, entendeu? Esse negócio não esporté. Vou deixar tudo aqui mesmo. Aqui, se eu não tô mostrando, eu gosto em ti, tá, gente? Agora eu vou mostrar as carnes e as vegetais. Vegetables. Abre um espaço aqui, vai pegando e vai botando aí. Vegetables. Vai? Inglês. Abre um espaço e bota no meio. Isso é fruit. Fruit. É o que eu falei isso, gente. É porque faz tempo que eu vou falar hoje em inglês, porque eu já tô de férias. Pra quem não sabe. Né, pai? Uhum. Segui passar de ano, gente. O que é que tu tinha de falar? Abre um espaço aqui e vai botando as coisas aqui. Bota aqui. Vamos lá. Pizza, gente, eu acho que sim que vem a pizza toda, né? Mas... É, só ver essas duas fatinhas? Essas duas fatinhas. Ah, pelo menos, se eu achar algum kit que vem igual a esse aqui, eu posso completar. Isso. Eu compro outro kit desse e completo. Peraí, com milho, bonitinho. Mais um, que é coisa? Dois, dois, cenouras? Lindo. Eu adoro cenouras. Cenouras, que eu falo, porque eu não gosto. Pimentão. Eu não gosto de pimentão. Só uma comida assim, picadinha, né? Aí eu como. Carne que eu já tinha. É o antigo. É, essa carne é antiga. Só que eu acho que eu não mostrei pra vocês. Deixa aí também, vai. Eu mostrei pro... É o antigo, mas eu mostrei pra vocês que eu acho que... Eu não gravei vídeo pra pedir doença. Esse macarrão também é antigo, né? Também não mostrei. É, olha, gente, que essas comidinhas aqui antigas, eu acho que eu não tinha mostrado pra vocês. Será que eu vou mostrar eles vão lá? Sim. Olha, mas é parecida com o que já tem aqui. É, gente, ali é uva... É, só que elas aí não cortam, né? Porque elas são inteiras. É, é uva, banana, abacaxi e morango. Gostaria. Batatinha, frita, um, dois, três. Entendeu? Batata frita. Ovos, ovos, quer dizer... Gente, e depois eu vou ver se tem aqueles ovos assim redondos mesmo? Pra aí eu vou fingir que ir lá, aí eu boto esses dentro pra fingir que fritou. Que que é isso? Alguém sabe o que que é isso? Não sei. Minha mãe falou que é alguma coisa aí, mas não sei. Bota na supa, alguma coisa assim. Não sei o que que é isso também não. Um mistério. Frango falou isso, mas eu esqueci o nome. Frango? Essa frango? Essa já tinha, né? É uma coxa de frango? É. Mais o que? Uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum. É pimenta, é pimenta? Caraca, eu nem tinha visto essa pimenta antes. É uma coxa de frango, né? É uma coxa de frango. Mais o que é isso? Mais o que é isso? Mais o que é isso? Alface. Alface. Alface é bom, pessoal. Alface? Parece que sim. Alface. 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 Acabou. Alface. Gente, eu esqueci. Alface. Alface. Os principais. Você vê que eu esqueci? É porque a gente... Agora vê o que? Micro-ondas Vou abrir pra você ver Isso aqui, pai Soltou de novo Não tem problema, abre aí pra ver É porque isso aqui, gente, fica soltando, aí eu encaixei Aqui, gente, o negócio gira Ó, cadê? Olha Legal, né? Só que não faz barulhinho, entendeu? E agora? Tinha um lá, só pra um micro-ondas E aí tinha esse daqui Que ele vem mais coisa Eu comprei o que? Tem mais, né, gente? Já tem geladeira e tudo Gente, essa geladeira já tem coisa dentro Tem bebidas Gente, olha que bonitinho que tem aqui dentro Olha a coisa É um negócio difícil, hein? Isso aqui já soltou também, sabia, gente? Vem forminha de gelo Parece pop-t, ó Bonitinha Ó Barulho satisfatório Outra parte O que é isso? Aquilo que tem, né, gente? Pra... Ver a temperatura Funções que tem na geladeira Turbo Turbo é mais forte Turbo Suco Suco Frecer Auto Control Auto Auto Control Control Isso aqui é pra colocar água Se quiser, é um bebedouro Um bebedouro, gente Na geladeira E outra parte? Isso já soltou, eu também já montei Tcharam Bonitinha Caraca, veio essas coisas todinhas? Suquinhos mesmo? Menos esses Tudo bonitinho Suquinho de laranja Esse daqui também não veio É porque eu coloco Essa é tudo do continente Mas eu acho que eu não vou chegar no seguinte Essa partezinha Abre ela aí pra ver como é que é Essa aqui Peraí O suco de laranja, ele caiu aqui Ele era pra ficar em cima Vai molhar a geladeira toda Aqui embaixo Aqui embaixo Deixa eu ver só Vamos mostrar como é que é Essa aqui abre, não abre, não? Essa parte aqui não abre, não? É só você fazer isto É porque você tava puxando isso daqui Ah, tá Eu não botei nada aqui dentro Porque também não tem nada pra botar O que seria a geladeira? Bonitinha Não é? Gente, vem duas Coca-Colas No outro vídeo Eu mostro pra vocês direitinho As duas coisas que vem dentro É, depois você faz um vídeo brincando É Fazendo comidinha Assim que eu acabei Se eu já vou gravar o outro Brincando Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês já gostassem Se vocês já gostaram desse vídeo Já deixe seu like E se inscreva no canal Esqueceu? Clicando no sininho Então, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau